E hoje nós vamos aprender mais uma das receitas apresentadas no Espaço Cozinha Show da Expo Inter. Vamos aprender a preparar uma deliciosa panqueca de milho. Olá, me chamo Claudiane Silva Nascimento da Luz, sou extensionista rural social da Imater RS SCAR e nutricionista. Hoje nós vamos aprender a receita da panqueca de milho com doce de leite, no Espaço da Cozinha Show da Expo Inter de 2021. Este espaço, que tem como objetivo dar visibilidade e incentivar o consumo dos produtos das agroindústrias familiares e alimentos locais da agricultura familiar, é coordenado pela Imater RS SCAR, que acessora as famílias rurais na inclusão social e produtiva, e que encontram nas agroindústrias um espaço para utilizar sua produção agregando valor, tirando renda e contribuindo para a garantia da segurança e soberania alimentar. Vamos aprender a receita, então? Para fazer a receita da panqueca de milho com doce de leite, você vai precisar de uma xícara de chá de farinha de milho, um ovo inteiro, meia xícara de chá de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo de milho, meia colher de sopa de açúcar mascavo, e uma colher de chá de fermento químico em pó. A farinha de milho e o açúcar mascavo são produtos que podem ser adquiridos nas agroindústrias familiares em várias regiões do estado. Procure a mais próxima de você. Nós vamos começar a receita colocando todos os ingredientes do liquidificador. Agora, nós vamos bater por cerca de um minuto. um monte a frigideira com óleo, leve ao fogo, deixe esquentar, quando estiver bem quente coloca uma concha da massa, olhando para o vapor. um esmerito para retirar o nosso esmerito de chá de ropa, e ele vai colocar no frio. mas com uma louca de leite, e ele vai colocar no frio. E assim vai colocar um suave para servir, Eu vou colocar na batida, é o bem quente. Então, vamos colocar no frio. Quando ela começar a desgrudar da forma, a gente vai virar ela. Deixar mais um tempo para cozinhar ao outro lado. Então agora está pronta a nossa panqueca. Vamos fazer o recheio. Para preparar o recheio, nós vamos utilizar duas colheres de sopa de mel, meia colher de chá de canela moída, três colheres de sopa de suco de limão, três bananas picadas e meia xícara de chá de amendoim. Nós também podemos utilizar como opção de recheio o doce de leite e a goiabata. Esses ingredientes também podem ser adquiridos nas indústrias familiares da sua região ou no pavilhão da agricultura familiar da Espointer. Numa panela, misture o mel, a canela em pó e o limão. Cozinhe por alguns minutos até formar uma calda. Depois de formada a calda, coloque as bananas picadas e misture. Coloque as panquecas com recheio de banana. E cubra com amendoim. A panqueca pode ser servida como lanche, com acompanhamento mel, goiabata e doce de leite. Esses produtos também podem ser consultados na FEVAF, a feira virtual da agricultura familiar, onde nós temos as indústrias familiares e os agricultores que comercializam os seus produtos. Procure no seu município ou na sua região. Podes encontrar essas e outras receitas no aplicativo da Emater, na Expointer, que pode ser baixado neste endereço abaixo e também no site da Emater. . 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